Música Estamos de volta. A voz das ruas clama pela recuperação da soberania popular e pela manutenção dos direitos. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Paulo Moreira Leite, jornalista, diretor editorial do portal Brasil 247 no Distrito Federal, que foi diretor da revista Istoé em Brasília, correspondente em Paris e Washington, redator-chefe da revista Veja e diretor de redação da revista Época. Recentemente publicou dois livros, A Outra História do Mensalão e A Outra História da Lava Jato, em janeiro de 2016. E Laura Capriglione, integrante da rede de mídia Jornalistas Livres. Já foi repórter especial da Folha de São Paulo, recebeu três prêmios em jornalismo pela editora Abril, um deles quando trabalhou na revista Veja. Paulo, o que a gente precisa fazer para ter direta já? Quer dizer, tem que derrubar o governo Temer até o fim do ano, ou passando o dezembro, como você disse, há tempo hábil se o governo se sentisse premido a abrir uma consulta ou fazer uma PEC no Congresso para antecipação de eleições? Olha, eu acho que a gente vive um momento político que, como eu falei aí na outra hora, a gente vive um governo que está praticando um golpismo de coalizão. ele não está muito preocupado com as garantias constitucionais, ele vai fazer o que puder. Se ele puder vender o pré-sal barato, ele vai vender, se ele conseguir fazer a previdência. E assim com a democracia, o que ele conseguir tirar de direita, ele vai tirar. Eu não estou vendo nenhum sinal de que haja uma coisa de negociação. Você vê a equipe ali tomando, assim, toma algumas coisas. E erramos, não deviam ter falado em mini, mini, mini protesto. Mas cadê a interlocução com a sociedade? Não tem. Então eu acho que, a gente vive um momento em que o tamanho desse negócio, o destino vai ser resolvido na rua. Não para sempre na rua, eu não acredito em uma insurreição popular. Mas vai ser resolvido na rua. Vai ser o protesto, protestos que vão se ampliar, que vão sim. A gente está vendo assim, quer dizer, a gente vive num país em que você tem protesto diariamente. As pessoas falam mal do Temer toda hora. Outro dia eu estava andando na Avenida Paulista, tinha lá, rua, avenida Fora Temer. Quer dizer, alguém foi lá e fez aquilo. Você estava outro dia viajando, tinha uma bolsa, um sujeito com o retrato do Temer. Você falou, o que é isso? Era um Fora Temer também. Ou seja, tem um prédio em São Paulo que eu já fui e já vi dois Fora Temer na porta dos apartamentos. Então a gente vive essa situação. Agora, isso aí é uma situação que vai se colocar um problema de ficar, que eu acho que vai se ampliar. As pessoas, tem gente que fala em greve geral, são coisas assim, que estão aí colocadas, que estão discutindo. Mas é uma coisa assim, que vai ser resolvida nisso. Manifestações. É no que eu acredito. Essas manifestações vão forçar uma mudança. Assim, vamos pensar assim, alguém pensava que a ditadura do Chá Reza Pavlevi ia cair porque tinha um Ayatollah maluco, entre aspas, brincando, né? Um Ayatollah em Paris que ele ficava rezando e caiu. Então, quer dizer, o que pode acontecer? Existe um ambiente completamente, existe um desencanto com esse governo. Esse governo, se a gente está numa situação econômica ruim, as pessoas estão entendendo que ela vai piorar, que ela não vai melhorar. Não há nenhuma perspectiva de aumento do desemprego com essa taxa de juros, que não vai cair porque os bancos não querem que caia. Não há nenhuma perspectiva de melhoria de serviços públicos que tiveram alguma melhoria, sim, mas que não é absolutamente insuficiente. Com esse projeto de uma ditadura de austeridade para durar até 2037. Ou seja, a maioria de hoje não está vivo para ver a tragédia. Enquanto se poderá debater, quem sabe, alguma mudança. Está caindo a ficha da população da supressão de direitos e de retrocessos, da existência de muitos retrocessos. Vamos lá, vou fazer aqui, acatando pela ordem do Paulo no intervalo, de fazer uma pergunta para cada um. Já vamos botar os internautas na conversa. Aqui o Glauber Canovas, de São Paulo, pergunta. Se nós sabemos que Dilma sofreu um golpe de Estado, minha dúvida é, por que pedir por direta já, quando na verdade deveríamos exigir a volta da presidência, da presidente? Eu entendo que Dilma não teria governabilidade perante ao Congresso, mas devolver o poder a ela não seria nada menos do que o justo. Glauber, querido, Glauber é jornalista livre. Então estamos em família, né? Estamos em família. Glauber, querido, olha Glauber, o problema é que política a gente não faz só com esse conceito de justiça. Eu participo de vários grupos em que tem um monte de gente revoltada com isso. Quer dizer, por que nós estamos pedindo direta já, meu Deus? A Dilma foi, sofreu um impeachment que é uma aberração. E é uma aberração. Quem viu a Dilma defendendo, e eu vi, porque estava lá no Senado, trancafiada lá dentro, vi a defesa da Dilma durante aquelas 14 horas. Quer dizer, e junto comigo estava uma bancada de repórteres da imprensa internacional. Quando acabou a defesa da Dilma, você perguntava para os caras se foi golpe ou não foi. Os caras, claro que foi golpe, entendeu? Um monte de jornalistas da imprensa internacional. Não é por nada que a imprensa internacional, que teve oportunidade de pegar e ouvir. Ouvir um depoimento de um lado, ouvir as perguntas do outro lado e tal, se posiciona tão fortemente em defesa da democracia no Brasil. Porque eles não têm esse parte PRI dos patrões, como tem a imprensa brasileira, exigindo que os caras façam aquela campanha desavergonhada, como eles fizeram, pelo golpe. Bom, mas eu entendo a tua angústia e eu mesma fico angustiada e eu mesma defendi até o fim, até o impeachment, que a palavra de ordem mais correta seria o volta a Dilma, a devolução da Dilma ao poder. O problema é o seguinte, o problema é que, hoje em dia, a gente não conseguiria juntar um terço das pessoas que estão na rua se a gente insistisse nessa palavra de ordem. O fora Temer, com a perspectiva da diretas já, inclusive agora, com a possibilidade de, enfim, de uma disputar algum cargo eletivo, eu acho que isso é o que permite a gente unificar as forças, a luta política do nosso campo. E eu acho que não dá para a gente ser intolerante, ser quase religiosos, entendeu? A política não se faz com dogmas, infelizmente ou felizmente. Porque obriga a gente a dialogar com todo mundo, por exemplo, tenho certeza que os autonomistas, que a gente estava falando até agora, não estariam nas ruas se a gente estivesse colocando, olha, é para defender a Dilma, assim como não estaria o MTST, assim como não estariam uma série de forças políticas que hoje estão junto com a gente, ombro a ombro, para enfrentar o Temer e derrubar o Temer, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de realismo político, a gente precisa ser realista para fazer política. Eu queria dar uma créscima ali, porque eu acho que tem uma coisa importante, que é o que você falou mesmo, que é uma questão de respeito e levar em consideração as reivindicações dos trabalhadores, do movimento popular, que se sentiram desatendidos pelo governo. Isso é um fato. Não vamos, assim, a lei tem que ser respeitada, sim, o que houve aqui no Brasil foi um golpe, mas a soberania do povo, aquilo que o povo considera como seu direito, muitas vezes ela sobrepõe as leis, porque aquilo que o povo considera seu direito, muitas vezes está acima, são situações excepcionais, mas é assim, e nós temos que admitir, nós, muitas pessoas que votaram na Dilma, que defenderam a Dilma, que reconhecem a Dilma como um movimento, um governo que tem toda a legitimidade para terminar, perdeu um apoio que ela não recupera. Esse é o fato. Quer dizer, por que, vamos assim, por que que essas pessoas não foram nas manifestações no final? Por que que mesmo um povo que reconhece que aquilo é um golpe, chega uma hora que se sente exausto? Porque tem uma discussão aí. Sim, quer dizer, eu, como você, como todos nós, nós gostaríamos de viver num país, esse país não existe, tá? De Gaulle mostrou que na França também uma hora você dá um golpe, né? Vamos, 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 vamos falar essas coisas assim, só para a gente não ficar com aquele complexo de virar lata, né? Mas que, eu gostaria de viver numa coisa que essas coisas são respeitadas. Não foi, aconteceu e, então, agora temos que ver daqui para frente como é que vai. Essa eu acho que tem que ser a discussão. Tem uma página que foi virada. Eu acho, por exemplo, que o dia que o Supremo tiver coragem de encarar o que aconteceu aqui, ele vai ver que o que se fez foi um golpe, ele vai ver a omissão de muitas instituições, inclusive a dele. Porque em vários momentos ele foi, ele ouviu recursos que ele não atendeu, ele tomou providências atrasadas ou não tomou nenhuma, né? É só lembrar, por exemplo, que é assim, a denúncia contra Eduardo Cunha é anterior, qualquer denúncia que ele apresenta contra a Dilma, mas o processo contra a Dilma anda, e só quando ele andou é que aparece a denúncia contra Eduardo Cunha. Que calendário maravilhoso é esse, né? Quer dizer, então, quando isso for discutido, certamente vai ser... Agora, isso vai ser memória. Infelizmente, estou convencido que isso é memória, isso não vai ser uma coisa aqui, é uma coisa que vai recuperar, felizmente ela conservou seus direitos políticos, felizmente ela terá uma tribuna para se defender, mas o fato é que hoje, se você chegar assim, uma porta de fábrica e falar, vamos lá, não vai ser. Não é simples assim. Não é simples. Deixa eu colocar outros internautas e eu vou colocar várias perguntas ao mesmo tempo, porque elas são todas sobre a questão das eleições, com questionamentos das posições expressas aqui, né? Então, o Everton, se eu não pulei ninguém, é isso. O Everton Silva é o que eu já fiz, né? Não, o Everton Silva, assim, com o atual clima de divisão instalado no Brasil hoje, chamar novas eleições não é um tanto arriscado, haja vista a expressão dele, o crescimento do conservadorismo no país, a esquerda não seria a maior prejudicada? O Marcel Nunes, no mesmo campo, embora não seja a mesma questão, diz o seguinte, pressionar somente com protestos é suficiente? Caso fosse aceito as diretas, quanto tempo leva para organizar? Daria tempo de antecipar eleições? Zé Bastos, Zoé Bastos, perdão, Zoé Bastos, Paulo, me diz, diretas já para quem? Ou anula essa farsa ou continua sendo golpe? Estou errada? Tatiana Gold, como eles pretendem realizar as novas eleições? Que candidatos podem se eleger? Laura, está todo mundo aqui nesse campo, né? Discutindo, é, mas eleição direta pode não ser um tiro no pé, pode não ser uma armadilha, pode, na verdade, não ser um desdobramento do golpe? Olha, eu compartilho de muitas dessas preocupações desses internautas, até porque, vamos ser francos, o que a gente viu desde o começo do processo do impeachment foi um desnorteamento geral da esquerda, e particularmente do principal partido de esquerda no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, não podemos esquecer disso. Quer dizer, houve um processo de, enfim, o PT ficou encurralado durante um período, a gente, muita gente pegava e falava, bom, mas o PT está tentando ainda fazer um acordo de governabilidade, enquanto isso ele não põe as pessoas na rua, enfim, foi um processo em que nós, por exemplo, que a gente estava cobrindo esses atos, assim, o tempo inteiro, a gente ficava assustado com a inação, inação mesmo, entendeu? Quer dizer, vamos falar a verdade, quer dizer, esse golpe foi muito fácil de ser dado, vamos falar francamente, um golpe que não precisou ser dado um tiro, de verdade, não foi dado um tiro, e não teve uma greve em resposta a esse golpe, que, na verdade, não foi como o golpe do Paraguai, que foi dado em quatro dias. Não, esse golpe se arrastou ao longo de meses, e qual foi a grande resposta da classe trabalhadora? Não foi. E por que que não foi? Eu acho que grande parte, por responsabilidade, do principal partido de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, que não organizou a resistência, que não organizou a luta, que não organizou ninguém. Agora, você fala assim, bom, então, como é que esse partido que não organizou nada disso, agora vai pegar e disputar uma eleição? É uma pergunta importante. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente nunca ganhou, quando a gente pegou e falou, bom, vamos apostar num conchavo. Eu acho que, eu concordo com o Paulo, a única saída para nós vai ser a construção de uma nova direção nas ruas. Então, é um processo dialético, é lutando que a gente cria as novas condições para a gente disputar. Se a gente não lutar, se a gente não lutar, nós não vamos criar nada. E é isso que a gente viveu até agora. Quer dizer, nós estamos vivendo um impasse dos impasses dos impasses dos impasses da esquerda. Por quê? Porque durante um bom tempo, o que a gente fez? A gente ficou esperando. Esperando o quê? Um conchavo na cúpula que não aconteceu. Graças a Deus, não aconteceu. Graças a Deus. Porque eu fico imaginando o que poderia, a tragédia que seria a desmoralização total da esquerda se eventualmente tivesse topado um conchavo com esses caras. Com o Eduardo Cunha, por exemplo. Imagina a gente votando, a esquerda, votando no Eduardo Cunha. Pronto, acabou, entendeu? Quer dizer, como chegou a ter gente que defendeu que, olha, vamos... Se a gente não tivesse saído com... Se o PT não tivesse saído com uma outra candidatura à presidência da Câmara, tem gente que faz esse balanço lindo. Se o PT não tivesse saído com uma outra candidatura contra a do Eduardo Cunha, quem sabe o golpe não tivesse acontecido. Quem sabe a gente tivesse virado o Eduardo Cunha. Aí o golpe não teria por que ocorrer. Esse que é o problema. Então eu acho que a saída para nós não tem jeito. A saída para a esquerda, a saída para os revolucionários, a saída para os democratas, a saída para... Sempre foi na rua. A gente é na rua que a gente se fortalece, que a gente se empodera, que saem as novas lideranças, que saem as pessoas que vão ser os novos lutadores. E já está saindo. A verdade é essa, quer dizer, já está saindo. A gente já tem movimentos que até ontem, você pegava e falava assim, bom, você tinha uma referência quase que, assim, à distância. Hoje não, hoje nós estamos perto. O MTST é uma grande referência, o Levante é uma grande referência, a Central de Movimentos Populares é uma grande referência. Quer dizer, são pessoas que não saíram das ruas desde o primeiro momento, que estão agora, e que agora estão conseguindo encontrar novos guerreiros para lutar com eles. Agora, esse jogo está... Qual vai ser o resultado? O resultado, infelizmente, a vida é essa, entendeu? A vida é essa. A gente faz o caminho caminhando. E disputando o resultado. A gente faz o caminho caminhando, não tem jeito. Como é que nós vamos fazer? É assim. Eu queria acrescentar, porque você colocou realmente um ponto em que... Bem, a alternativa qual é? Primeiro, se a gente está falando, nós estamos falando de eleição, estamos falando de volta à democracia. Alternativa o que é? Isso que está aí? Porque fora isso, quer dizer, a situação concreta segue Temer. A alternativa é fora Temer. Fora Temer, nós não podemos defender uma alternativa que seja fora de eleições. E aí, eu queria discutir uma coisa. Quando ocorre uma ruptura, você não volta com o caminho limpo. Você encontra sujeira no meio do caminho. E você não consegue. Você precisa ter uma intervenção que nem sempre vai ser aquela totalmente perfeita. É só lembrar assim. A crise, aquela tentativa de impedir a posse do Juscelino, que foi pelo... E que era aquele vice que renunciou, que era o Café Filho. Teve um primeiro movimento muito correto do general Lott, que foi em defesa da democracia e respeito à legalidade. Num segundo momento, ele impediu a posse do Ministro Supremo para garantir a posse do Juscelino. Aquele momento foi uma ruptura também. Quer dizer, há momentos em que realmente, em que a situação política se impõe à justiça. Se impõe à formalidade, que não é pura formalidade, mas se impõe a isso. Então, é importante entender que momentos são esses. Quer dizer, hoje nós estamos falando de volta às eleições. O prazo que tem é se até 31 de dezembro houver uma renúncia, o presidente do Congresso é obrigado a convocar eleições diretas pelo prazo de 90 dias. Já dá dado o prazo, se você quiser saber, para mim é suficiente. Eleições municipais vão ser 30 dias. Você não... 90... Para mim é suficiente. O problema é se ficar para depois, porque daí eles escolhem. E aí, realmente, é o que é planejado. Aquele que vai ganhar todos os prêmios, porque nunca mais vai ganhar eleição, imagina o botinho que ele se vai levar para casa pelas maldades que ele vai cometer. Então, é essa a alternativa que tem que fazer. Agora, em segundo lugar, que eu acho que é seguindo o que você falou, que eu acho que é assim... Para nós, o único terreno favorável é o terreno da eleição. A gente não tem como. A gente não tem como outro. Não tem assim como não, porque... Porque, bem, isso aí foi legal. Imagina o tempo para você rever o que foi feito. Você vai o quê? Você vai desfazer? Você não vai descometer o impeachment? Não existe. A história andou. A história andou. O caminho jurídico é um caminho que vai levar tempo. E que a gente nem sabe se será percorrido, quando será percorrido. Então, o caminho político que tem é esse. É esse que interessa. Como é realmente o que pode? Nosso tempo acabou. Infelizmente, tem outras questões aqui, mas a gente vai continuar essa conversa. Eu falo muito, né? Você fala muito. A gente é tudo comedido. Não, nós somos dois. A Laura, eu conheço ela antes e ela sempre foi uma muda. Muito. Vocês são muito comedidos. Eu falo muito. Eu agradeço, agradeço, Paulo, Laura. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A luta pela democracia torna-se ainda mais vital. A gente está vendo, né? Para a gente voltar a construir um país, de fato, melhor e mais justo. Seguiremos com você na resistência contra qualquer retrocesso e pelo restabelecimento do Estado de Direito. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto